Ah não, o saveiro não vem não, vem! Olha aí! O cara vai mandar o saveiro aí, ó! Vai! Acelera! Olha aí, o casinho do lado, ó! Olha aí! Olha o carro, ó! Vai! Olha lá! Aí, vidro aderno! Não dá nada não, depois dá, mano! Vambora, pra frente! Aí o saveiro! Bora, moleque! Bora! Olha aí! Vai embora, boy, ó! Saveiro não vai embora, é isso mesmo! Aí é lando, meu primo! Aí acelera, aí vai! Opa! Sabe onde nós está? Olha aí, ó! Casarão, ó! Tanto de janela! Olha o carioquinha aí! Achou a porteira aberta ali? Tá aí no município de Comendador! Olha lá a sua serra! Azarão antigo, hein? Quantos anos será que tem azarão, hein? Cê tá doido! Aí, ó! Tem três pauzinhos aqui pra amarrar rede de tarde! Amarrar redinho! Olha aí! Aí no pé da serra! Vamos ir embora! Comendador pra frutar, ó! Olha o azarão! Cê tá doido! Chique, né? Mas não tá lá no Rio de Janeiro, não! Paraty! É o Comendador! Minas Gerais! Opa! Aí, ó! Adesivo do nosso! Aí! Aí! Aí, ó! Meninada já tá aquecendo! Então, pichinha de Rex! Tá moeadinho, menino! Choveu, né? É! Aí, ó! Tem sol, não! Então, vixi! Sete horas da manhã, sete e dez! Tamo pronto! Nossa lindinha! Hã? Leva nós de trás, viu, meu bem? É! Bora! Com sal, comendador! É! Aí, ó! As motos quebradas já tá ali! É isso! Bora! Na paz! Curtir a natureza! Ver o verde! Olha aí! Chique! Choveu! Tudo fica bonito! Verdinho! Tá ali! Passeio! Ó, lógico! Bora lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.